O hipervarejão chegou com preço baixo de verdade para você economizar. Só aqui você encontra tudo muito mais barato. Leite condensado e talaque R$ 2,67. Leite integral betânia R$ 2,65. Arroz parbolizado voo límpio R$ 1,99. Salsicha congelada perdigão R$ 5,20. Leite sabe integral R$ 2,85. Aqui é barato de verdade. Hipervarejão, Avenida Coelho e Campos 100.